E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha, dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A vida tá sombendo, a cabeça se enlouquecendo Levanta a esquerda, só vai dar eu e você Pra gente que não fazer o fim A vida tá sombendo, a cabeça se enlouquecendo Vai ficar doidinha, doidinha, dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A vida tá sombendo, a cabeça se enlouquecendo Levanta a esquerda, só vai dar eu e você Pra gente que não vai chegar A vida tá sombendo, a cabeça se enlouquecendo